Gente, as pequenas e microempresas que utilizam o Simples Nacional como regime de tributação terão até o dia 31 de março para regularizarem os seus débitos, viu? Com melhores condições, inclusive, a Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. O prazo para regularização de pendências de empresas adeptas ao regime tributário Simples Nacional já foi prorrogado uma vez e a Receita Federal tem alertado que não haverá outra prorrogação do prazo para adesão ao programa de parcelamento de dívidas. Essa negociação são para empresas que entraram na dívida ativa da União. E isso é uma novidade que muitos pequenos e microempresários não estão acostumados a lidar. Então, ano passado, o governo, a Receita Federal, notificou as empresas informando para aquelas empresas que estavam pendentes de regularização financeira, né, com seus impostos, que eles, até no prazo de 31 de agosto do ano passado, eles deveriam estar parcelando ou pagando todas essas despesas, senão eles entrariam na dívida ativa da União. Depois que passou esse prazo, as empresas que não se regularizaram, esse ano, eles colocaram essas empresas dentro da dívida ativa. Então, até o prazo de 31 de março, estão alguns parcelamentos, algumas oportunidades que essas empresas estão tendo, em algumas condições especiais, estão fazendo essa negociação. Pequenas e microempresas que aderirem à renegociação de débitos do Simples Nacional até o dia 31 de março terão acesso a condições especiais, como o pagamento através de entrada com 1% do valor total do débito. Ele ainda terá acesso a 100% de desconto de juros, multas e encargos legais. Para aderir à regularização, o valor da dívida por inscrição deve ser de 60 salários mínimos, o equivalente a R$ 72 mil, e o valor máximo deve ser de R$ 72.720. Quanto mais curto o prazo para pagamento, maior o desconto. Para a maior parte das empresas, as parcelas mínimas serão de R$ 100. Para os microempreendedores individuais, a parcela mínima será de R$ 25. Tem algumas possibilidades da pessoa estar renegociando essa dívida com uma entrada de 1% e estar parcelando essa dívida aí até em 37 vezes. E o prazo máximo, como a gente falou, é até 31 de março. Então, quem estiver aí, a gente pede para as pessoas estarem acelerando, estar olhando aí, porque está tendo essas condições especiais e agora a oportunidade está se regularizando. Até o momento, já foram realizadas 520.883 solicitações para regularização de débitos em todo o país. E mais de 127 mil já foram deferidas. Outras R$ 367.537 dependem do contribuinte regularizar pendências com um ou mais entes federados. As empresas que não buscarem a regularização estarão sujeitas a uma série de consequências. Enquanto ela não fazer o parcelamento ou quitar todas as suas dívidas, ela vai ter uma série de bloqueios no nome da empresa, na pessoa física também, que isso vai atrapalhar o empresário. Então, a primeira coisa são as certidões negativas. Se a pessoa tiver na dívida ativa, não sai as certidões dela, não sai a certidão da empresa. Então, assim, a pessoa não consegue estar assumindo concurso público. A pessoa também não consegue estar participando, ou a empresa não consegue estar participando de compras governamentais. E, além disso, ainda tem o nome vai para o Cadim, pode ir para o SPC, pode ir para a Serasa. Então, a pessoa tem todo esse entrave na vida dela, tanto pessoal quanto empresarial. O analista técnico do SEBRAE orienta como é possível fazer a consulta para saber se a empresa está inscrita na dívida ativa, para que, posteriormente, possa buscar o processo de regularização de débitos. A empresa tem que entrar dentro do site Regularize, que é gerenciado pela PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E lá ela vai conseguir estar verificando qual é o montante da dívida, vai estar verificando se ela está na dívida ativa. E, por meio de uma análise que eles fazem da capacidade de pagamento da pessoa, eles vão estar verificando qual seria a melhor forma de pagamento, a mais rentável para a pessoa. O regime tributário simples nacional traz uma série de benefícios, entre elas, a unificação da arrecadação dos impostos com os valores que passam a serem recolhidos através de guia única, além da redução na carga tributária para a maioria dos casos. E para as empresas que queiram mudar de regime voluntariamente, só poderão fazer o procedimento no próximo ano, pois o prazo para adesão ao regime já encerrou. Agora, se a pessoa, no decorrer do ano, acontecer dela acabar saindo de algum porte, né, por questão que ultrapassou algum limite ou alguma regra, aí ela sai, né, involuntariamente, né, mas voluntariamente que a pessoa quer e se programou para que a partir de 2022 ela mude o porte, seria agora, até dia 31 de janeiro. Obrigado.